Bom, agora aqui no SBT Meio Dia a gente vai falar de um mercado saudável que não para de crescer. É a produção de orgânicos que por ano cresce em torno de 15 a 20% no Brasil. 87% do que é consumido aqui no estado são produzidos por agricultores locais. São cerca de 100 mil famílias que trabalham no campo. A repórter aqui da capital, Ana Carolina Vaz, foi cedinho no mercado de orgânicos bem tradicional aqui em Florianópolis. Segunda-feira, dia aparentemente de feira, vou pedir para o Gustavo mostrar aqui um pouquinho para vocês. O pessoal vem chegando aos pouquinhos aqui para fazerem suas compras, comprar suas verdurinhas, suas frutinhas, porque olha, tem, tem bastante, está bonito e é tudo muito saudável, tudo muito orgânico. Vamos ver se a gente consegue conversar com alguém por aqui. Com licença, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Priscila. Priscila, deixa eu te perguntar uma coisa, tu costuma fazer essa compra de produtos orgânicos? Sim, compro aqui, toda semana. Por que essa escolha? Foi uma escolha, uma opção aí de estilo de vida? É uma opção de saúde e uma opção também de consciência em relação ao impacto dos agrotóxicos no nosso meio ambiente. Obrigada, boas compras. E bom, como o estilo dela, né, que ela optou aí por esse estilo de vida, muitas outras pessoas também optam. Então é um mercado, um cenário que vem crescendo, principalmente aqui em Santa Catarina. Para falar comigo sobre isso, o Sérgio, que é coordenador de fruticultura da EPAGRE. Um cenário aí que vem mudando, né, vem crescendo bastante. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, exatamente. Nós temos agora um cenário que está mudando aos poucos com relação às exigências do consumidor. O consumidor cada vez quer um produto mais seguro, menos resíduos de agrotóxico. E também o consumidor tem a consciência de que um produto orgânico, além de não ter agrotóxico, ele também está contribuindo com um desenvolvimento mais sustentável da agricultura. Falando um pouquinho em números, como é que a gente está aqui em Santa Catarina em relação a isso? Olha, nós temos, nesse ano de 2018, em torno de 1.270 famílias com certificação da produção orgânica cadastradas no Ministério da Agricultura. Certo, então, obrigada pelas informações. Como eu disse, o pessoal vem chegando aos pouquinhos, ainda é cedo, né, mas o pessoal vem comprando aqui os produtos orgânicos. E olha só, tudo que é produzido, tudo que é consumido aqui em Santa Catarina, quase 50, quase, perdão, quase 90% é produzido também aqui mesmo no estado. Por isso, a nossa equipe lá de Chapecó foi conhecer uma família produtora, né, dessa questão de produtos orgânicos, e a gente conhece essa história agora. No interior do município de Águas Frias, uma cidadezinha do oeste com cerca de 2.500 moradores, vive a família Comim, que nos recebeu de forma hospitaleira. Em dois hectares, verduras e legumes orgânicos são produzidos. Tem alface, tomate, brócolis, temperos, couve e por aí vai. A colheita dos morangos já passou, mas encontramos alguns perdidos pela horta. Todas as verduras e legumes que a gente vê aqui são produzidos de maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente. E o melhor de tudo é poder arrancar o tomate do pé e levar direto para a mesa, sem medo, porque aqui agrotóxico não entra. As mudas para o próximo plantio são feitas na propriedade, todas elas separadas individualmente. Tudo muito bem planejado com a ajuda da engenheira agrônoma Josiana, que dá assistência técnica à família. Torna-se um projeto de vida, né, de uma produção orgânica, porque você alimenta o mercado consumidor, que tem uma grande procura hoje, e você tem o produto orgânico para a sua alimentação também. Então, para as famílias é bastante importante, porque ela gera uma renda, né, de sustentação da família. Além de encher os olhos do consumidor, eles têm como compromisso oferecer alimentos que contribuam com a saúde das pessoas. Toda semana a gente está semeando, toda semana está preparando o solo, está plantando, está colhendo, para garantir a produção o ano todo, né. É mais que um estilo de vida, é um exemplo de conscientização e motivação. Afinal, quem não gostaria de ter uma horta assim no quintal de casa, que além de bonita, proporciona saúde. Obrigada. Obrigada.